Objetivo geral, constatar o uso do sensacionalismo nas notícias sobre o Justin Bieber no site TMZ. Objetivos específicos, analisar notícias veiculadas na mídia em todas as fases da vida do cantor com o intuito de identificar a presença de características sensacionalistas nas notícias sobre o astro pop. Investigar os critérios de noticibilidade utilizados para a veiculação das notícias. Aqui tem uma parte que eu acho que eu cortei, sem querer querendo. Mas aqui ela coloca algo como analisar, verificar, provar como as notícias sensacionalistas afetaram a saúde mental do cantor. E compreender a relação do cantor com a mídia durante sua trajetória profissional. Tem muita coisa para a gente discutir. Primeira coisa que eu sempre falo nos vídeos, me diga qual é o seu curso. Provavelmente o seu curso aqui é de jornalismo. Eu entendo, fica claro, eu entendo que seja um curso voltado para a questão da mídia, para a questão do sensacionalismo. Cara, assim, tem várias reflexões que eu consigo fazer a respeito disso. Primeiro que o objetivo geral, o objetivo geral, eu acho que ele não pode ser constatar. Eu acho que ele não pode ser constatar. Porque constatar, você constata a partir de levantamento de determinadas informações. Poderia até ser. Não sei, Fábio, eu acho que poderia até ser. Mas quando você pega, por exemplo, essa questão aqui, de como as notícias sensacionalistas afetaram a saúde mental do cantor, essa questão da saúde mental não tem relação nenhuma com o objetivo geral. O objetivo geral, vou colocar aqui, objetivo geral, objetivo geral, é o máximo de onde eu quero chegar no meu trabalho. E para isso a gente divide em objetivos e ciclos, que aí você tem diferentes ações. Verbo aplicado na ação. Então, analisar, comparar, investigar, dialogar, entrevistar, inferir, sugerir, mapear, enfim, avaliar, tem uma série de ações aí. Se você quer saber como que o uso do sensacionalismo das notícias sobre o Justin Bieber no site, primeiro que aqui você coloca um site específico. E aí você tem, cadê, em algum lugar aqui... É, não, aqui está focado só no site. Ok, você vai fazer uma análise em cima de um site. Mas esse objetivo geral, não sei, Fábio, o que você acha desse objetivo geral? Eu até anotei aqui umas coisas, porque senão já ia começar a esquecer. Por exemplo, porque como eu ia falar constatar, né? Constatar, você já está procurando... Hoje eu estou bem. Você já desconfia de algo que algo acontece, então você já está quase que indo na certeza, esse verbo constatar. Praticamente, você não tem nem hipótese. Você já está falando assim, ó, esse site faz sensacionalismo, tá? Mas aí eu vi uma pergunta anterior. Esse é o verbo, e aí já vale indicar. A gente usa com nossos alunos, e não precisa nem ser nosso aluno. A gente pode até ter uma live de aula específica sobre isso. Já fica a dica para nós mesmo, porque eu não tinha pensado nisso? Uma aula só sobre a taxonomia do Bloom. Porque ele propõe verbos, e os verbos e as profundidades desses verbos em relação ao que você vai fazer no seu trabalho. Você vai perceber que alguns estão nas reflexões iniciais e alguns, por exemplo, quando você fala analisar, eu preciso de dado, para eu ter dado e constatar. Como eu falei, você já quer descobrir, você já quer pegar, e você sabe que tem. Mas aí eu tenho uma pergunta antes. Para eu constatar isso, eu preciso ter um elemento de comparação para ter a constatação. O que é o constatar? O que é o flagrante nesse caso? Então, você tem alguma disciplina, você tem um repertório de leitura que faz com que tenha como se constatar, ou seja, elementos de matérias jornalísticas que você consiga falar, por ter isso, isso ou aquilo, eu posso afirmar que essa matéria é sensacionalista? Então, se sua área, que a gente imagina ser jornalismo, ela tem elementos em uma base de pesquisa, que fala assim, pesquisas sensacionalistas se caracterizam por isso, 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 aquilo. E aí, quando você lê as matérias, você consegue identificar na leitura desses textos esses elementos, talvez seja constatar ou identificar. Eu nem colocaria, percebeu? O objetivo geral é identificar, porque eu posso não identificar, eu tenho hipótese. A palavra constatar, para mim, você já está forçando a mão o que você quer achar. É, você já tem o pressuposto de que aquilo é assim mesmo. A outra coisa é você analisar, e aí, analisar algumas, e aí eu vou chegar na parte de baixo ali, porque analisar, eu usar a palavra, a palavra é boa mesmo, analisar as notícias veiculadas na mídia, até aí tudo bem, em todas as fases da vida, filha, minha querida, você vai trabalhar a sua vida toda para isso, ou é um trabalho que você tem que entregar esse semestre? Porque analisar trabalhos, toda a fase da vida, é só você pegar uma, fizer três recortes. Eu preciso contar uma história muito rápida, eu tinha um professor de filosofia na Faculdade de Educação Física, nunca vou esquecer o nome dele, olha o nome dele, Dildo do Brasil, esse era o nome dele, então não tem como eu esquecer esse nome, ele deve ser professor universitário ainda, até hoje, ele era relativamente novo, apesar de um bom tempo atrás, se alguém conhece ele, marca, porque ele foi muito legal, mas ele fala assim, olha, que ele queria a tese de doutorado, de dissertação de mestrado, ele queria falar sobre o golpe de 64, em filosofia, aí fez que fez o orientador dele, falou assim, olha, aí ele queria pegar as matérias que culminaram no golpe de 64, do ano, o ano de 64, né? Aí o professor dele, você vai ter que, naquela época, né, você vai ter que ir em quantas bibliotecas, analisar quantos jornais, se os jornais são diários, tem dois tipos de jornais, você, 365 vezes quatro jornais, ou dois jornais, quantos jornais você tem que ler para identificar as matérias que falam, que culminam no golpe? Aí, beleza, aí o professor dele falou assim, olha, o que você acha, tente melhorar isso, aí ele falou assim, olha, vou falar sobre o mês que antecede ao golpe, faz a conta de novo, 30 dias, todos os jornais, matérias veiculadas, naquela época, impresso, e aí o que ele fez? O mestrado ou o doutorado dele foram todas as notícias no dia anterior ou nos dois dias que foi antes do golpe de 64, ou seja, porque ele fez um levantamento, o problema não era nem fazer o levantamento de todas as reportagens, mas no caso dele era um trabalho de filosofia e tinha a ver com reportagem, por isso que eu lembrei exatamente dele, mas o problema é você conseguir analisar todas as matérias, o que se torna inviável é, você vai ler uma sopa de letrinhas de, beleza, vou pegar os últimos 30 dias, vamos imaginar que você, no último ano, tenha uma matéria por mês do Justin Bieber, são 12 matérias, será que você consegue cruzar os elementos que você tem ou você vai acabar lendo matéria que você não vai usar, você vai ter um gasto de energia à toa, ou existem conceitos essenciais que você pode discutir o sensacionalismo sem pegar a época e você pega recortes anuais ou um recorte, peguei as matérias da semana que aconteceu tal coisa, e às vezes essa tal coisa não é nem boa nem ruim, então vou dar um outro exemplo também, a gente no Brasil está acontecendo uma situação tal na Copa e o Ronaldo Gordo comeu a carne lá, do ouro, dane-se, o problema é dele, que se lasque, ele come o que ele quiser, agora, o problema é a notícia, tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que não, e tem gente que fala, oh, eles, coitado dos pobrinhos no Brasil, e aí, quem está sendo sensacionalista com o quê e por quê? E tem várias vertentes, você está pegando uma notícia, e aí eu compararia matérias, e o cara não quer ver sobre as condo. A gente chama isso de clickbait, né? Clickbait, clickbait. É, clickbait, clickbait. Você faz um título, não é um título chamativo, é um título apelativo. Apelativo, exato. Então... Às vezes você vai ler a notícia, não é nem tudo isso, mas o título já te induz... A headline dela, né? Acabei o que está lá em cima. Sabe quem faz isso com muita propriedade? Sabe quem faz isso de uma forma muito bem feita? A Jovem Pan. A Jovem Pan adora um clickbait. Adora, adora, adora. Mas tudo bem, foi só um comentário para contextualizar você que nos acompanha aí ao vivo. E eu acho que todas essas emissoras, elas fazem bastante isso, fazem esses cortes no YouTube, mas no caso aí é textual. Mas talvez, se você quer analisar o sensacionalismo, ao meu ver, vê se eu estou maluco. Se você quer analisar, às vezes é mais fácil você fazer um caminho. Tem um fato. Em vez de você já olhar para aquela revista, aconteceu um fato. Quais foram as notícias daquele fato em determinados veículos? E aí você compara o diálogo, o diálogo não, mas como foi redigido e qual foi o foco, os argumentos em cada uma delas. E eu acho que aí você cai no caminho de sensacionalismo, o que queria ou o que não queria a partir da reportagem. Não sei, por não ser do jornalismo, talvez eu esteja falando a maior groselha do mundo. Mas tudo isso eu falei, é primeiro que não... Você fazer a história da vida dele, você vai fazer uma sopa de letrinhas e não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de um belo recorte e aí você tem várias opções. Talvez uma matéria só também. Me complemente aí, porque eu acho que eu falei bastante e você nem se eu ajudei agora. É, não. Sabe o que eu estou pensando? Espera aí, deixa eu colocar a gente aqui. Voltei. É, deixa eu colocar. Sabe o que eu estou pensando? Você vai discutir essa questão do sensacionalismo, né? Aí vamos supor, você tem o site TMZ e você tem um outro site e os dois noticiam sobre o Justin. A mesma notícia, tá? Por exemplo, Justin se engasgou com o coco no bolo. Por isso que eu não gosto de bolo de coco, porque eu sempre me engasgo. Mas o Justin se engasgou com o bolo de coco. Aí o site sensacionalista coloca lá, né, esse clique beijo. E o outro site coloca o título mais ok. E aí eu pergunto, qual dos dois teve mais acesso? Isso já é outra pesquisa. Tá? Até porque você vai ter que ter acesso a esse levantamento. Tá? Para poder comparar, eu não sei de cabeça nenhuma ferramenta que possa te levantar esses dados, essas métricas. você dá lá o URL de uma página e aí ele te dá a quantidade de visualizações. Quem é da área deve entender melhor do que eu. Mas aí a pergunta é, sites sensacionalistas possuem mais acesso do que sites que não fazem uso do sensacionalismo? Tá? Uma outra pergunta. Mas eu entendo que não seja o foco da sua pesquisa. o foco da sua pesquisa é você analisar ali como que esse site específico trata sobre o Just Bieber. Isso eu entendi. E aí, de cara, né, como eu já lhe disse, isso daqui você tem que tirar do seu trabalho. Isso daqui não é do seu trabalho, porque você não tem como verificar se essas notícias afetaram a saúde mental do cantor. você não tem como verificar. Ponto. Tá? A não ser que você seja a terapeuta dele. Caso ao contrário, você não tem como verificar. Então, pé no chão. Tá? E aí, ó, compreender a relação do cantor com a mídia durante sua trajetória profissional é uma coisa que eu tiro isso daqui. Tira. Tira isso. seja mais específica. Isso vale pra Vanessa, isso vale pra você que está nos acompanhando. O objetivo específico, ele é específico, ele não dá margem. Tá? Ele não dá margem para subjetividades. É os passos pra eu chegar ao objetivo geral. Tá? Então, aqui, ó, analisar as notícias veiculadas na mídia. Aqui está no singular, então, eu entendo que seja esta mídia. E aí, você vai agrupar as fases da vida, né? Vai estabelecer uma periodização, né? Identificando as presenças de características sensacionalistas. Ok. Esse objetivo aqui, tudo bem, né? Tá pra deixar. Investigar os critérios de noticiabilidade utilizados para a veiculação das notícias. Eu me pergunto o como. Como você vai fazer isso? Eu, eu super gostaria de orientar o seu trabalho. Mas, pra isso, né? Seria muito importante a gente fazer uma reunião. E eu sugiro que você faça essa reunião com o seu orientador, com a sua orientadora, pra você discutir sobre esses objetivos, porque ele está extremamente amplo. Certo? Certo. Certo. Obrigado.